Fala galera, beleza? Paulo aqui na área, vamos gravar mais um vídeo aí de OMS2, dessa vez continuando no mapa Transcall, né? Como eu falei pra vocês na live, vai ser um especial desse mapa, e com o VIP 4 com a skin de Caieiras que me pediram, né? Parecida com a skin da Urubupunga, eu acho lá de São Paulo, né? Linha 703, mapa já lançado, ônibus também, bora lá! Ih, ó, esse aqui tem aquela telemetria, hein? Nós estamos lascados por hoje. Tem que parar aqui, ó, mais pertinho, senão a gente não vem, ó. A gente tá perto do horário disso aí, né? Mas bora lá! E vamos de telemetria, né? E não engata as massa fácil, hein, filho, né? Quer dizer, pioninho aqui, ó. É, gente, vocês vão ver eu andando devagar pela primeira vez, hein, muito tempo. Ninguém. Ninguém pra gente, ó. O carro tá com problema. Tá engatando as marcas. E vamos nós. E vamos nós. Um bicho limitado aí na 60, ó. Um bicho limitado aí na 60, ó. Um bicho limitado aí na 60, ó. Um bicho001. Um bicho limitado aí na 60, ó. Um bicho limitado aí na 60, ó. Tá em 60. Um bicho limitado. Por isso que não faz barulho, né? Rapaz, o bicho é bem fraco mesmo, né? Se estiver dando eco, pessoal, desculpa, porque o microfone está... Eu estou configurando ele ainda, prendendo a mexer nele. O carro é limitado, né? Parece os carros da Santa Paula aqui de Vitória. O carro é limitado. Tem que andar bem devagar, senão não vai Não, 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 não Boa, é isso aí. Boa, é isso aí. Vamos lá. Essa é a suspensão a ar, então vocês já estão vendo como é que ela funciona. E o pessoal já entra reclamando. 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 Bora. Esperar agora que o semáforo abri. Ok. 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 Alô? Alô? O pessoal só sabe reclamar, mas ninguém desce O pessoal sabe reclamar, mas ninguém desce Tem um chão que sejam estendidos Ao irão mexer Tá fazendo com o barulho Como se estivesse ligado Mas não está ligado Vamos embora O que é 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 Terry Tem que deixar esse carro lá na garagem, porque a marcha não está engrenando direito Vocês estão vendo? A marcha não engrena direito E já está quase cheio Bom que aqui agora é só descido, então a gente pode ir direto Oh, é isso aí O RPM dele é todo gravado. Tem que passar a marcha dando umas esticadas, senão ele não pega em bala. Que nem agora. Bora. Boa. 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 Vamos nós, subindo aqui lentamente Vamos, subindo aqui É a própria Santa Paula aqui Vamos, subindo 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 aqui Caminhão lerdo, cara Vamos, subindo aqui 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 Agora, subindo aqui Vamos, 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 subindo aqui E lá, subindo aqui E lá vamos nós, né? E lá vamos nós, né? Achei que ele ia entrar com tudo Na curva ali agora Como a gente já está lotado É só desembarcar a partir de agora, tá? Achei que ele ia entrar Agora A gente vai embarcar alguém finalmente Achei que ele ia entrar Achei que ele ia entrar E aí E aí Achei que ele ia entrar E aí 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 E aí